Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Pão reduzindo o limite às cinzas. É, meus amigos, imagina você com um limite aí de R$ 100, R$ 203 mil para R$ 10 mil. É isso que você ouviu. Eu mesmo cancelei as minhas contas do Banco Pão, meus cartões e a conta, justamente por isso. O limite era R$ 4.001, R$ 3.900 no outro e agora o Banco Pão reduziu o meu também para R$ 10 mil. E aí eu cancelei a conta, mas bem antes disso aqui. E quando foi agora, começou agora de novo uma redução para R$ 10 mil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Banco Pão, a partir do dia 23 do 9, você vai ter um novo limite de crédito do cartão Pão, mais adequado ao seu perfil, R$ 10. Pois é. Como vocês sabem, nós já temos aqui vários bancos com redução de limite em massa. C6 Bank, Banco Itaú, Banco Pão, Banco Original. Pois é. Esses são os bancos que tiveram aí uma evolução em redução de limite estrondosos, podendo chegar aí a R$ 10,00 no caso do Banco Pão. Como vocês sabem, o banco trabalha com alguns cartões aí, modalidade standard, cartão Gold e Platinum. Esses são os cartões que o Banco Pão trabalha, Internacional Gold e Platinum. Todos têm as mesmas cores, a característica do cartão é o mesmo, não diferencia nada um do outro, a não ser atrás do cartão escrito Platinum. Então, o cartão realmente tem esse designer aí. A conta digital do Banco Pão, antes de eu encerrar a minha, que nem vocês estão vendo aí na tela, confirmação de encerramento da conta, Leandro Vieira, dia 30 de agosto. Então, está assim, empresário do senhor, o Banco Pão, Banco Pão nos termos do dispositivo, das condições gerais para abertura de conta corrente, serve-se da presente notificação para informá-lo que a conta abaixo, elencadas foram devidamente encerradas em 30 de agosto, titular Leandro Vieira. Eu pedi o encerramento assim que aconteceu essa redução de limite. Então, ou seja, no mês de agosto já estavam fazendo isso com os seus clientes. No caso, os meus limites foram reduzidos para R$10. E aí você vê esse pessoal aí também começando agora novamente a redução de R$10. Aqui no nosso grupo tivemos vários membros que já encerraram a conta com o Banco Pão, também por essa prática. E eu sou a favor, sim, de fazer esse tipo de encerramento de conta para mostrar para o banco que também nós podemos, unilateral, fazer o encerramento por desinteresse comercial. Então, estar nas nossas mãos, fazer com que o banco entenda as práticas de boas vizinhanças. Então, eu, por exemplo, um bom vizinho do Banco Pão, eu não aceitei essa mudança e eu fui encerrar a conta. Não tem lógica você ter um cartão de crédito com R$10. É a mesma coisa que ele estivesse convidando você e eu para encerrar a conta. E como o banco me convidou, no caso, eu tenho esse entendimento para que eu fizesse o encerramento, eu acabei encerrando a conta com o Banco Pão. Eu não sirvo como cliente para o banco. O banco não serve para mim como banco. Então, eu também faço jus aos nossos direitos. Pois bem, o Banco Pão é um banco, ele é um banco do grupo do Banco BTG. O BTG é um banco, logicamente, outro perfil de clientes que eles têm no banco. E o Banco Pão é um público mais diferenciado de baixa média renda. Então, o que acontece? Eles têm esses cartões, eles cobram a anuidade de algumas variantes de cartões de crédito. Trabalham com empréstimo pessoal, com limites de crédito na sua conta digital. Pode fazer PIX, pagamentos, transferências. Você pode fazer investimentos no aplicativo de investimentos do Banco Pão. E também poupança, junto ali na caderneta, junto com o aplicativo do Banco Pão também. Então, você pode manter o dinheiro guardado ali e ter um rendimento ali da poupança junto ao aplicativo. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. Aqui, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br Em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, a conta digital, se você observar aí nos últimos levantamentos do Banco Central, o Banco Pan figurou-se duas vezes aí entre as piores reclamações no atendimento pelo Banco Central, tá? Então o Banco Central deu essas notas e nós divulgamos aqui no canal também. E aí por mais que eles façam essa mídia forte, né, com influenciadores, com artistas e tal, eles querem aumentar sua base de clientes, como a gente vê aí, só que chega um momento que os clientes que não usam a conta a finco, né, de ser a sua principal conta ou não estar trazendo aquilo que eles esperavam, eles vão ir reduzindo os cartões de crédito dos clientes. É simples assim. Mas isso não é só prática do Banco Pan, né? Como a gente falou aqui no canal, outros bancos estão fazendo isso também. Agora, nessa magnitude de zerar o limite do cliente para R$10,00, eu, é a primeira vez que eu vejo isso, né, o caso comigo, né, acontecendo isso daí. Mas eu rapidamente tomei a decisão de encerrar a conta também, uma porque eu não usava realmente a conta do Banco Pan, né, não tinha serventinha nenhuma conta pra mim, a não ser fazer os trabalhos pra vocês aqui no canal. Mas eu não vejo que vai fazer falta eu mostrar pra vocês o que é a conta do Banco Pan, porque eu já tenho vários vídeos apresentando pra vocês, né. Então, caso alguém tenha dúvida de como que é a conta, nós temos vários vídeos no canal explicando a Banco Pan, conta, cartão, cada cartão, né. Então, seria mais ou menos isso. O design do cartão é isso que vocês estão vendo aqui, tá. Então, aqui é o cartão, no caso, o Standard. Aqui atrás, esse aqui é o Gold, né. Esse aqui é o cartão Gold do Banco Pan, é um cartão de crédito, tá. Ele não é múltiplo, ele é apenas crédito. E tem o cartão de débito, né. Caso o cliente queira também o cartão de débito, também tem essa versão aí no débito. Então, os três cartões, quem olha assim, não percebe, né. Qual é o cartão que é, se é Gold, se é Platinum. Olha aí, ó. Eu, se fosse o Banco Pan, eu daria um norte pra cada cartão, né. Um cartão, o nome diz, né, o Gold, dourado, Platinum, Platinum e o Standard, uma cor aí da marca do Pan, talvez o cinza, conforme eles colocaram aqui, né. Mas é isso, tá, gente. Então, tá acontecendo essas reduções aí. Se você sofreu redução aí na conta do Banco Pan, comenta aqui embaixo no vídeo também como que tá o seu comportamento, o seu relacionamento com o Banco Pan aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Anderson Ferreira, um grande abraço. Leonardo Queiroz, um grande abraço. Alio Oswaldo Roberto, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho